Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 10 de abril de 2024, são 11 horas da manhã e uma notícia terrível está surgindo no cenário aí, que é a quase certeza de que a Câmara dos Deputados, sob influência do bolsonarismo e de Eduardo Cunha está para soltar o assassino de Maria de Franco e isso é uma ameaça a todos quantos queiramos um país minimamente decente isso não pode acontecer e é preciso que todos nos unamos para dizer a esses políticos, a esses deputados que vão julgar a prisão do assassino de Marielle que eles vão pagar um preço caro por isso é preciso que se diga, eles querem salvar um assassino da punição vamos ver o que é que está acontecendo primeiro caso Marielle, a prisão preventiva de Chiquinho Brazão vai ser analisada pela Câmara dos Deputados assim como o irmão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão o ex-chefe da Polícia Civil do Estado, Rivaldo Barbosa, o deputado Chiquinho Brazão está preso preventivamente e hoje a Câmara dos Deputados vai analisar a prisão dele o maior articulador por trás do lobby na Câmara para soltar Chiquinho Brazão é o Eduardo Cunha nas vésperas da Câmara dos Deputados decidir se mantém ou suspende a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão o acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle o lobby pela soltura do parlamentar cresceu e começou a preocupar os principais defensores da prisão o governo federal vai orientar a bancada a votar para manter Chiquinho Brazão preso o governo Lula vai orientar a bancada na Câmara para votar pela manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle mas infelizmente a bancada do governo que seria fiel ao governo não é tão grande assim apesar de ter também partidos de centro-direita na coligação o que está acontecendo é que a prisão do assassino de Marielle está sendo colocada como um referendo sobre Alexandre de Moraes como se libertar esse criminoso fosse derrotar Alexandre de Moraes enquanto isso o bolsonarismo já está cantando vitória maioria da oposição está inclinada para soltar a brasão diz o Jordi o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi afirma que a grande maioria dos parlamentares que integram a oposição a minoria e o PL está inclinada a votar pela soltura desse criminoso então aí minha amiga, meu amigo essa é uma questão que diz respeito a cada um de nós é seu problema também cumpra você ajudar a combater esse crime que seria soltar um assassino que disparou uma rajada de metralhadora no rosto da deputada da vereadora Marielle Franco e com isso matou também o motorista dela, o Anderson Gomes então minha amiga, meu amigo, está nas suas mãos e se você quiser fazer alguma coisa compartilhe este vídeo senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo Música Música Música